Sente o vento no final Desde a festa vem da mão Viu na pressa a dor em mim Sente o vento no final Desde a festa vem da mão Viu na pressa Pensa em cada cor antes de pintar Arde se aquecer quando o frio chegar Cante outra vez seu melhor refrão Não fiz por querer, fiz pela paixão Logo choveu devagar Sua mancha já surgiu Peso na cinza e no ar O calor não sumiu Pintamos de mão nada amor Retrato de quem fomos Por onde essa cor nos levou Talvez nem a gente saiba Pintamos de mão nada Esse corpo se foi Deixou só uma flor Eu nem soube agir Não era de amor Pintamos de mão nada Pintamos de mão nada amor Talvez nem a gente saiba Se eu tivesse uma voz A letra seria sua E quando ela voltar Que seja harmoniosa São lábios cegos Preta Dançam através do tato Seu contato Não precisa mais de palavras Seu olhar te entrega no crime Seu corpo com os pés firme E fez bem Em não ter me deixado ir E fez bem Em ter ido atrás Não ter me deixado ir Não ter me deixado ir Te envolver Com o lençar Amor dito Nos ouvidos Por sua voz Quanta coisa Você me disse Sem abrir a boca Meu bem Vamos dançar Nessa chuva Boa Guarda meus livros E segredos Segredos A tua estante Ainda tem lugar E por fim Branca a noite Com mais um beijo Com mais um beijo Os pássaros cantam amanhecer Por inteiro Por inteiro Por inteiro E fez bem Em não ter me deixado ir E fez bem Em ter ido atrás E fez bem Em não ter me deixado ir E fez bem Em ter ido atrás E fez bem Em não ter me deixado ir E fez bem E fez bem Em ter ido atrás E fez bem Legenda Adriana Zanotto 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 Mentiras Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto